Davi, hoje estamos aqui no Não Aperte o Botão no Roblox! Sim, e é claro, aqui vai aparecer um botão onde vai aparecer assim, não aperte! E é claro que como todo mundo é curioso, vai apertar esse botão! Sim, não é nem um pouco recomendado você apertar esse botão brilhante verde, só que se você aperta, vai ter alguma consequência, pode ser algo ruim ou algo bom. Na maioria, quase 100% das vezes, é algo péssimo! Sim, e meu Deus, eu vou morrer, corre, consegui! Davi, você conseguiu! Só você, cara, só você, e eu não consegui não. É, e eu me mantei ali! É, eu não entendi o porquê você fez isso, era só pra ficar lá, mas Davi, pelo menos você conseguiu sobreviver. Mas agora vai aparecer outro botão, e dessa vez eu apertei, e eu tenho que ficar a mesma cor logo. Olha, você que tá assistindo, não esquece, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra eu ter sorte a me acordar, eu sumir! É, eu acho que não sumiu, então eu tive sorte. E agora, Beto, o que vai sumir? Eu acho que vai ser o vermelho! Eu tenho que correr! Eu vou ficar no azul! Nossa, você acertou, Davi! Agora eu vou ficar no vermelho! Eu também não, não, não. Vai ser muito troll agora, Beto, eu vou ter que ficar no vermelho! Eu vou ficar no vermelho! Nossa, quase! Velho, se eu continuasse onde eu tava, eu tava pensando em fazer isso, ia dar tudo errado! Só que, calma, agora apareceu um, simplesmente um canhão aqui, peraí! Meu Deus! É, eu fui lançado ao infinito! E além? Só que no além não tem nada! É, que pena! É, só que, Davi, pelo menos eu fui lançado pelo canhão, mas calma! Ah, não! Já apertaram o botão A! Eu nem consegui participar, velho! Ah, não vale! E não toque na live, pelo jeito, a maioria das pessoas já perderam! Só tem você e a menina vivos! Uh! Calma! Vai! Pula! Vai, Davi, eu tô torcendo pra você! Ah, o quê? Como assim? Olha, agora eu apertei o botão, e pera! Eu tô com uma cabeça gigante que não para de crescer! Para! Ah! Meu Deus, ela explodiu! Eu tô falando, esse mapa é bizarro, mas também é muito legal! E agora? Não! Sai! Eita! Ufa! Sorte que eu continuei vivo! Agora nós temos que escalar? Não, não, não! Deixa que eu agora aperto o botão de novo, e aqui tem que apertar o botão azul! Deixa comigo! Vai, Beto! Aperta o botão azul e agora... Ah, foi tão fácil! Agora eu vou deixar as outras pessoas apertarem o botão, mas... Davi, agora ferrou! Esse aqui é difícil, hein? É, eu sei! Vou até andar aqui... Ah! Não! Ah, acelerou rápido demais! Sinto nada! É, nossa! Não vale, não vale, não vale! Injusto! Não gostei, não gostei! É! Olha só, gente! Esse mapa não vale a pena! Eu tô zoando! Esse mapa aqui é muito da hora! Sim! Só que, ah, Davi, eu esqueci de falar uma coisa! Eu tenho algumas moedas aqui! Eu tenho 485 moedas! Com essas moedas, eu posso comprar alguns itens! Só que, calma! A água vai começar a subir! O que é isso? Não! Calma, Beto! Tem que se concentrar! Pera, eu não sei! A água vai subir? Na verdade, eu acho que não é isso, não! Só sei que a gente tem que seguir! Não pisa na água, Davi! Tá! Na fuma, não! Na fuma, não! Ah, é isso mesmo! A água vai subir! E eu consegui! Estou vivaço! Glória a Deus! Vivo, vivaço e tudo! É, eu fui o único que sobreviveu até! Olha só! Só que agora, eu vou tocar no botão! Vamos ver o que vai acontecer! Calma! Eu tô ficando pequeno! Eita! Eu tô virando uma formiga, meu Deus! O que tá acontecendo comigo? Davi, eu tô muito pequeno! Eu acho que... Sei lá, Beto! Eu sou um pinguim, cabeça de cavalo, anão! Não faz sentido com roupa do Goku! Eu não tô entendendo nada! Eu só sei que eu vou comprar algum item aqui! Deixa eu dar uma olhada o que dá pra eu comprar! Olha, tem Bloxy, tem Lanterna, tem algumas coisas aqui! Só que, por enquanto, nada que me interessa! Mas olha só! Tem uma descrição pros itens! A Bloxy Cola pode causar dependência! Pera aí, eu vou ter que comprar pra entender! Vou tomar aqui pra dar uma olhada! Deixa eu ver! Ah, pera, eu não tenho dinheiro! Eu só tenho 10 moedas! É, mas olha! Eu acho que não acontece nada! Eu acho que era só um aviso pra eu tomar cuidado! Mas vamos ver! Olha só! A Lanterna, a luz segue o cursor do mouse pela fase para iluminar! É, leite de chocolate com direita sorvidas inconvenientes! Tem bastante coisa aqui! Só que eu queria que os itens dessem algo especial! Vamos lá! Agora aqui é futebol! E vai! A bola! Vai! Tá indo pro gol! Será que é gol? Será que é gol? Vai ser gol! Partiu! Mas, Davi, olha só! Eu comprei o Ninja! Eu joguei e simplesmente... Agora eu sou o Homem Invisível! Ah! É, você é o Homem Invisível que não é totalmente invisível! Não! Volta aqui, bola de futebol! Agora eu vou tocar! Ih, o que aconteceu? Meu Deus, Davi, olha! Tem que seguir até o outro lado! Calma! Calma! Muita calma nessa hora! Muita hora nessa calma! Calma nessa hora! Cheguei! Agora sim! Consegui sobreviver de boa! Mas, é! Deixa eu só ver se não tem mais nenhum item interessante aqui! Tem feed spinner! Mas, sei lá! Se eu vou querer um feed spinner! Eu também! Eu acho que eu não vou querer, não! Olha! Eu tô vendo! Tem alguns itens aqui! Olha, o que eu queria mesmo é uma moto, ou uma bicicleta, ou uma perna de pau! Tem muitas coisas! Eu acho que eu vou comprar a perna de pau! Eu vou juntar algumas moedas pra comprar ela! Ei, meu Deus! E agora, deixa eu apertar o botão camelástica gigante! Uhul! Vou pular, vou pular, pula, pula! Agora eu vou aproveitar e vou virar o Homem Invisível! Ela, hein? Por quê? Por que você tem essa habilidade, Beto? Por que você comprou? É porque, simplesmente, eu comprei o Ninja e eu tenho a habilidade do Homem Invisível! Ah, não! Eu vou explodir! Beto! Não! É, eu nunca mais aperto o botão! É, eu acho que é bom não apertar o botão! Eu acho que isso aqui já tá mais que confirmado nunca! Aperte! Tá bem! Não, botão! Nossa, que isso! Uma boca gigante que soltou praticamente um Kamehameha! Ah, eu caí! Eu tava indo pra trás! Atravesse e ir pro outro lado! Vai! Consegui passar aqui! Agora eu já vou passar! Vai! Não! Eu tenho que conseguir atravessar! Ah, droga! Eu tava quase no final! É, Beto! Não deu pra conseguir atravessar essa rua aí! Nossa, Beto! Isso aí até me lembra daquele jogo da galinha que a gente tem que atravessar a rua! Sim! Davi, você sabe por que a galinha atravessou a rua? Por quê? Por quê? A galinha mora no sítio, né? Eu lembro dela, uma galinha atravessando uma rua! Davi, a galinha atravessou a rua pra chegar ao outro lado! Calma aí, calma aí! É, parou o vídeo, não! Não, 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 Davi! Você tem que elogiar minha piada, porque essa piada foi incrível! Beto, você merece, merece muitas palmas! Obrigado, obrigada! Sua piada foi horrível! Sua piada foi horrível! O quê? Não fala assim, Davi! Eu me dediquei tanto, mas eu vou pegar as moedas! Na hora que eu cair, eu já vou direto nelas! Mentira! Eu que vou pegar! Sai! Agora é minha! Não, não, não! Você vai daqui, você vai daqui! Davi, deixa pra mim, por favor! Eu quero comprar pernas de pau, eu tô tão próximo! Tá bom, então você vai virar um pirata! É, eu quero virar um pirata! Mas, calma aí, tem mais moeda pra cá! Não, menina! Essa moeda é minha! Ah, não! Ah, não! Roubaram a minha moeda! É, Beto! Parece que você falou assim, ah, eu quero virar um pirata! E não, tipo, parece que você falou, eu quero virar uma pinata! Que não! Eu falei pirata! Só que, Davi, agora vamos completar esse desafio! Vamos ver quem chega no final primeiro! Vamos lá! Vamos ver se eu consigo chegar no final, né? Porque eu vou te falar, a coisa tá feia, eu tô com o maior medo de errar! Ih, Davi! Você ganhou! Não, todo mundo perdeu, acabou! O quê? Eu cheguei bem no perdido! Não, o que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma! Vai indo pra trás! Ufa! É aquele desafio das paredes lá, Davi! Nossa, tem muita coisa aqui! Simplesmente esse não aperte o botão novo, é muito fera! E agora é uma corrida! Vamos lá! Corre! Vai, corre! Isso, vai, vai! Deixa eu correr agora, deixa eu ir pra cá! Vai, 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 corre! Não, eu vou vencer essa corrida! É, na verdade, você devia estar comemorando! Aê, venci em primeiro lugar! Pera, quê? Por que que eu tô aparecendo agora lá em quarto? Eu fui o primeiro! Boa pergunta, Beto, esse mapa aqui! Ele é uma mentira! Mas você viu, né, que eu cheguei em primeiro! O quê? Eu caí do avião! Ah, que avião? Ah! Ah! Você não viu? Ah, é um salto de paraquedas! É, mas sem paraquedas! Salto de paraquedas sem paraquedas? Calma aí, agora eu vi a mente se tabugando! Então, veja, isso não é o nome disso! Não é salto de paraquedas, é salto do avião! E não de paraquedas! É, só que Davi, agora, olha só pra mim! Ah, não! Nem deu pra eu mostrar a perna de pau! Aqui a gente tem que ficar no meio, eu sou muito doido e eu vou com a parede, ó! Eu sou muito doido, quando eu fico louco eu não me controlo! É, eu também tô muito doido! Davi, fica no meio! Ah! Eu sou muito doido! Eu sou doido! Davi, mas me explica uma coisa! Eu comprei essa perna de pau, só que eu não consigo usar ela! Tá parecendo como se eu estivesse usando, só que não tem nada! Eu só seguro ela! Ah! Eu não acredito, eu gastei moeda à toa nela! É, aqui tem um monte de noob aqui do Roblox fazendo pose de T! Só que... Meu Deus! O que tá acontecendo comigo? Davi, olha só! Quem aperta simplesmente o botão aparece ali! Você tá vendo simplesmente a minha estátua super forte? Sim, eu nem precisei fazer o parkour porque eu já nasci aqui! Eu nasci todo bugado aqui, mas aí eu fiz o parkour e deu certo! Tô vivo! Davi, eu acho que essa lava vai chegar até onde você tá! Eu sou muito doido! Eu tô muito doido, eu não me controlo! Eu já disse que eu tô muito doido! Então tá, eu vou virar um ninja! Meu Deus! Teve pessoas que morreram, Davi! Não pisa nessa casca de banana! Por quê? Porque senão você vai cair! Só que Davi, eu vou ganhar e você vai perder! Não, ninguém vai ganhar não e ninguém vai perder aqui! Na verdade quem vai ganhar sou eu aqui! Então você não vai ganhar aqui! Porque eu sou o Rei Davi! Oh, ganhei a corrida! Mas olha só minha perna de pau! Você por acaso tem um item incrível que nem esse que não faz absolutamente nada? E quem disse que isso é perna de pau? Ah, pera! É uma perna de pau! Agora é só você colocar a sua perna ali! Mas isso aqui não tem como você colocar a perna ali! Então isso não é uma perna de pau! Isso aí são pompous! Meu Deus, socorro! Meu Deus, tá rolando um tsunami, um terremoto! Não! A terra tá balançando! Um gigante no espaço pegou a terra e ficou chacoalhando ela! Não, nada a ver, irmão! Davi, eu acho que tá mais pra um terremoto mesmo do que um gigante chacoalhando a terra! Só que calma! Olha só! Agora eu tenho uma bota que eu posso pular e correr mais rápido! É, Beto! Uma bota mais forte me lembra galinha botando ovo porque galinha bota ovo! O quê? E você bota a bota? Não! A minha bota não bota ovo, mas eu queria aquela bota! A gente imaginou uma bota botar ovo! O quê? Ah! Eu perdi! Esse era fácil! Ah, mas deixa pra lá, vai! Deixa pra lá! Eu vou procurar outro item maneiro aqui que tem, deixa eu dar uma olhada! Tem moto, tem outra moto, tem uma bicicleta, tem uma bota, tem um tapete, tem um trenófoguete! Cara, tem alguns itens bizarros aqui, vou te falar a verdade! É, Beto, faz sentido! Bota? Por que o nome é bota? Sendo que a bota não bota ovo! Eu não faço a menor ideia! Eu só sei que o chão ficou invisível! É, eu também sei disso, calma aí! Agora eu vou apertar o botão aí, tem que ter coisa aqui! Eita, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui tem que ficar na cor certa, eu acho, Davi! Vamos lá, olha, aparece... Ih, amarelo! Fica no amarelo! Ah, aqui também as coisas ficam gigantes, então até que é meio fácil! Será mesmo? Fique no verde! Verde, verdinho do Robin, me lembra o Robin aqui! É isso aí, agora vamos lá! Amarelo! Opa, eu já tava indo ali pro outro amarelo e... Nossa, a pessoa se matou ali, velho! Calma aí, azul! Azul! Calma, eu tinha que vir que pegar moeda! Nossa, eu arrisquei muito a minha vida! Azul de Betão no pão e vai ser verde do Robin de Nova Alca e o vermelho de Davi! Olha, é, tá mais pra um laranja pra ser o Davi, né? Só que agora é vermelho! Nossa, você acertou praticamente! É! Então olha, foram as cores da família arqueira! Beto, azul, Robin, verde, Davi e vermelho porque não tem laranja! Davi, mas olha pra mim! Você viu que eu tinha ficado com uma cabeça enorme, só que dessa vez pelo menos ela não explodiu! Sim! Eita, eita! A gente vai ter que pular aqui com essa bola! Olha, o que que é isso? Eu tô com uma goma de mascar, tô mascando um chiclete, fiz uma bolha, eu não tô entendendo nada! O que que tá acontecendo? Ah, Beto, eu acho que esse mapa aqui tá fazendo uma referência pra outro mapa que talvez eu conheça, mas eu não sei se é mesmo! Olha, eu não sei, eu só sei que eu não tô conseguindo chegar no topo, isso tá me deixando triste demais, eu espero que eu consiga chegar a tempo! Eu vou chegar! Cheguei! O que que tem no topo, Davi? Cheguei, chegando! Mas fala o que tem no topo, eu sempre quis saber! É, Beto, só tinha algo verde! Ah, o balde! É, o balde! Ah, ele só apareceu, que sorte! Mas que isso, eu tô ficando gigante! Eu tô crescendo, crescendo, crescendo! Eu não paro de crescer, socorro! Eu tô virando um titã! É, meu Deus, meu Deus! Olha só pra mim e pra você, Davi, nossa, isso tá muito bizarro! E olha só esse cara aqui todo amarelo, ele tá muito engraçado também! É, Beto, só que isso aqui também tava me lembrando, tipo aqueles simuladores de ficar forte, que você, em vez de ficar forte, você fica gigante! Davi, mas não me ataca agora, eu tô ficando invisível e agora vou atacar as pessoas! Toma, 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 toma! Ah! Ah! Eliminei todo mundo quase! Calma, a menina que tá aqui, eu não eliminei ela e ela tem espada! Ah! Beto, no ponto! É o melhor! Eu não acredito! É, porque eu usei minha técnica ninja pra ficar invisível! Só que agora, vamos todo mundo descer e agora eu vou apertar o botão e dessa vez eu quero algo espetacular, porque essa vai ser o botão especial! É, Beto, essa daqui é muito fácil, porque o azul fica muito claro e dá pra ver! Sim! Então vamos pro próximo! Agora, eita, agora é de ficar na cor certa, Davi! É, seleciona uma aí, eu vou ficar na verde! Eu prefiro ficar na azul, prefiro ficar na azul e foi mais amarelo! Olha, sumiu o amarelo, então agora eu vou pro amarelo, porque eu acho muito difícil acontecer da mesma cor cair! É, não, eu não acho difícil! Não! É só falar, tá vendo? Eu não posso falar nada, Beto! Por favor, tampa a minha boca, cola uma fita na minha boca, porque senão você vai acabar morrendo, tô falando de sério! E aí E aí E aí